Construção de noob vs construção de pró E essa daqui é a casa de noob E eu preciso proteger ela com esse limite aqui de linha, gente Antes do noob chegar pra poder invadir ela, eu preciso ser rápido E pra gente começar a nossa proteção de noob, a gente vai precisar de... De areia Eu vou pegar essa areia aqui, porque eu vou precisar dela, pessoal Eu vou botar essa areia ao redor da casa, dessa forma aqui Nossa, quebrei tudo errado, deixa eu botar a grama aqui de novo E vou colocar a areia ao redor da casa, vai ficar desse jeito Mas aí você se pergunta, pra que você vai usar areia pra proteger a sua casa de noob? Porque nós vamos colocar cacto É, o problema é que a gente não consegue colocar cacto aqui, gente A gente vai ter que dar um espaço de largura Pronto, a nossa primeira proteção de noob está pronta Que são cactos, gente Óbvio que cacto dá dano, né? Deixa eu testar aqui, deixa eu testar Olha, dá, dá, dá bem pouco dano Mas é a construção de noob, não tem o que fazer E agora eu vou utilizar esse machado mágico aqui, ó, de madeira Pra gente colocar lava, pessoal Eu vou dar esse comando aqui agora Calma, eu vou dar esse comando E pronto, a mágica aconteceu Só que eu tenho que colocar ao redor da casa inteira também Obviamente, né? É de noob, mas também não é de tão um esse não Dá pra, dá pra gente dar uma proteçãozinha Pronto, e esse daqui é o limite Que a gente consegue fazer a proteção, pessoal Após isso aqui, eu não consigo fazer mais nada Pra dar uma melhorada Eu vou colocar aqui até uma câmera, gente, ó Porque quando, é, a câmera não vai fazer nada, né? Só vai, só vai gravar Mas eu vou colocar essa câmera aqui Até pra poder ficar mais estético E olha só como tá a nossa proteção de noob Que proteçãozinha de noob Olha isso Que casinha mais podre Ai, ai Eu vou conseguir invadir isso aqui muito fácil O Rig não sabe mesmo proteger Eu vou jogar laser aqui na câmera Pra ela esquebrar e parar de funcionar Pronto Já quebrei a câmera E agora é só passar e pular Ah, ah, não Eu sou muito ruim Eu sou noob Eu esqueci que eu era ruim Ai, apaga fogo Apaga fogo Ai, pronto Ai, esqueci que eu tenho que pular, gente Eu esqueço Ah, pronto Ah, haha Ele achou que os cactos iam me dar dano mesmo Olha que proteçãozinha mais fácil Hahaha E essa é a nossa casa de pró Olha o tamanho de linha que a gente tem pra fazer proteção, gente Esse aqui é o nosso limite Então pra essa casa aqui eu vou proteger ela muito bem Nível de hacker E pra gente começar, pessoal Eu vou usar isso daqui E pra quem não sabe Isso daqui é espinho de diamante E isso aqui dá muito dano Olha isso Então eu vou colocar ao redor da casa inteira Pra ninguém conseguir entrar nela E esse daqui é só o nível 1 De alguns níveis que eu vou proteger essa casa hacker Mas lembrando que eu ainda tenho tempo pra proteger essa casa Porque senão o pró vai chegar aqui e vai invadir ela E pra próxima proteção eu tenho um segredinho Mas vocês não vão contar pra ninguém, né? Eu vou colocar do lado da casa Isso daqui, gente Ai, não, 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 não Tá quebrando meu tanque Exatamente Um tanque de guerra Olha isso Que negócio bizarro Ah, mas eu preciso saber como é que anda com esse tanque direito, gente Eu vou colocar esse tanque aqui, ó Do lado da casa Porque eu quero ver como é que o pró vai entrar aqui com esses tanques de guerra Pronto Os nossos tanques de guerras estão colocados dentro da casa É dentro da casa não, né? Obviamente é do lado da casa, né, Rigg? Pelo amor de Deus O quê? Ele tá colocando tanque de guerra? Isso é proibido Não pode Eu deveria invadir aquilo agora Mas eu tenho que esperar E eu vou aproveitar que eu ainda tenho uma área gigante pra proteger E vou colocar os lasers, pessoal Vou colocar os lasers aqui ao redor da casa inteira E eu tenho certeza que vai ficar bem protegido Porque esse laser aqui, ele é muito forte E eu vou mostrar como é que funciona pra vocês A gente precisa colocar esse laserzinho aqui nesse bloco E aqui atrás a gente coloca a alavanca Pra... pra... Não funcionar Não tá funcionando Não! Tá, perdão, gente Era esse bloco aqui Agora sim Agora vai funcionar Eu coloquei a alavanca E isso aqui acontece Só que tá muito pequeno, né, pessoal? Isso aqui não vai ajudar em nada Então eu venho aqui e coloco isso daqui, gente Eu vou colocar um upgrade de distância Agora sim Eu vou colocar ao redor da casa inteira Pronto! Agora sim os lasers estão prontos Olha isso daqui Vamos fazer o teste, gente Esse daqui são os lasers Eu coloquei quatro camadas Pra poder ficar muito difícil do pro passar E agora eu vou tentar passar E olha, tá dando muito dano, gente O laser tá funcionando Que bom! Agora vai ficar muito difícil dele conseguir passar, gente Olha! E o próximo hack de construção no nosso nível de pro Eu vou colocar novamente o machado mágico aqui E eu vou ter que colocar três, assim Três espaços, gente Porque eu vou colocar água Exatamente! Eu vou colocar água Usando esse comando aqui, ó E pronto! Eu já coloquei a água Só que na verdade eu vou ter que abrir mais um espaço aqui, gente Senão não vai caber o que eu quero colocar aqui dentro E o que eu vou colocar dentro da água É isso daqui! Eu vou colocar esse bote Diferente, gente É um barquinho Só que ele é um barco diferente, ó Ele não é o barco normal do Minecraft Mas pra que que vai servir esse barquinho aqui? É, na verdade isso aqui é só pra poder dispersar o pro, gente Sabe por quê? Porque na verdade isso daqui não é uma água normal Porque se eu entro aqui, ó Eu consigo tomar dano, gente É uma água tóxica É uma água fake E aí o pro vai achar que é uma água normal Mas não é E é claro, eu vou colocar essas minas explosivas aqui, pessoal Ao redor da nossa construção de pro, né? Obviamente, gente Porque assim o pro ele não consegue passar aqui Sem que você explodir Vai explodir tudo, gente Eu vou colocar aqui, ó Tudo ao redor Vou botar muitas minas explosivas Pronto, pronto, pronto Ao redor da casa inteira E vai ficar desse jeito aqui E pra piorar mais ainda a situação do pro Eu vou colocar esse bicho aqui, galera Que é um guardião de madeira Ele é super forte Eu vou deixar ele aqui dentro Deixa eu sair daqui, pessoal E eu vou aproveitar que esse vidro aqui tá quebrado Pra trocar por esse vidro aqui, gente Que ele é um vidro inquebrável Não tem como entrar com esse vidro aqui, tá? Eu vou colocar esse vidro aqui, ó Pronto Calma aí que eu quebrei o chão Agora sim, gente Esse vidro aqui é inquebrável Não dá pra quebrar ele E a nossa construção de pro tá quase pronta, pessoal E é claro que no rack de construção tem que ter lava Se não tiver lava, não é rack de construção, gente Eu vou colocar lava aqui E vou colocar ao redor da casa também E a nossa casa de pro tá pronta Olha só como tá o nosso rack de construção de pro E pra gente finalizar a nossa construção de rack pro Eu vou fazer o seguinte, gente Eu vou abrir um buraco aqui, né? Depois da porta Porque se ele conseguir passar por tudo O que eu acho muito difícil Ele vai cair aqui E vai cair até lá no final A nossa construção rack de pro tá pronta E agora é só esperar o pro chegar Finalmente eu vou poder invadir esse lugar O Rigg tá achando que vai... Ele vai ganhar com essa construçãozinha dele Meu dia, o Cree É óbvio que não Olha isso Se eu quiser eu posso passar em tudo Até essas explosãozinhas Elas nem funcionam em mim Olha essa água fake Nem dá dano E ainda os tanques Quem manda nos tanques sou eu Se eu quiser eu posso quebrar esse tanque aqui E eu ainda posso passar pra cá Sem tomar dano em nada, gente Olha Nossa Esse espinho aqui ele é muito forte Mas não tem problema Porque eu também tenho uma picareta E eu posso quebrar todos esses espinhos de diamantes E agora eu posso passar pra cá Não Não O que que aconteceu? Ah, eu vou cair Ah, eu caí Mas eu ainda vou conseguir invadir essa proteçãozinha dele Eu vou abrir essa parte aqui de trás Que agora eu consigo entrar Tem um creeper aqui Não vai acontecer nada, gente E agora esse bicho de madeira Ele acha que me dá dano mesmo Olha isso Eu preciso Ai, ai Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo derrotar ele O que que tá acontecendo? Não Eu vou morrer, não Não É, gente Eu acho que não deu muito certo a minha proteção de pró, não Quer saber de uma coisa? Eu vou explodir tudo isso aqui Eu vou usar essa TNT aqui Porque ela vai explodir tudo Agora eu quero ver, hein Agora eu quero ver se ela vai segurar, pessoal Olha isso, tá até demorando de explodir Que eu acho que isso aqui vai Nossa, explodir foi tudo, gente Olha E esse bicho aqui, ele é muito forte Tá vivo até agora